Eu sei, viverá o que me amar Paralelo de amor, sonhei Mas não dá-se contar Desde meu coração, eu sonhei Tanto que eu vou lá Desde de amor, jurei Que não vou te encontrar Mas só não te encontrei Minha namorada Sonho e a voz, pensei Para solicitar Quando você me viu Sou meu coração, ela quis Eu vi em você o amor E a felicidade Viva Eu sei, viverá o que me amar Acho que assim É o que a gente quer Mas não dá demais O amor que a gente faz Então, eu vivo em mim E eu deixo o trabalho É a felicidade E o desejo Falou por nós E se assim É o meu princesa É o que a gente faz Quando você a gente faz Mas não dá demais Eu sei, viverá o que me amar É o que eu gosto Muito, muito, muito É o que eu gosto É o que eu gosto Eu sei, viverá o que me amar Tudo quero E eu conheço Tudo que eu gosto É o que eu gosto É o que eu gosto É o que eu gosto O que eu tô feliz pra mostrar Que eu tenho essa missão Para além de eu Com a nossa nova verdade Não me desistir A minha casa não vai rolar Deixa Com a nossa olhada Querendo me acompanhar Eu não vou desanimar Jamais vou me entregar Eu vou cantar com o povo Com gentileza Solta a voz e canta comigo Deixa o ver, vai O dia eu vou lhe mostrar Que eu tenho essa missão Eu já perdoei Minhas queridas É um dia que sabe até Talvez que pena Que eu tô feliz pra mostrar Ai, o dia O dia eu vou lhe mostrar Minha felicidade 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 Estou para o seu lado Eu sou esse namorado Eu vou ficar do seu lado pra dentro Seu abraço Eu vou ficar do seu lado Eu sou romance Eu sou romance Você tem que aceitar Eu quero a paz Com o meu sorriso Pra inventar Meu paraíso Meu paciência Não custa nada Debrar Meu bem-querer Meu bem-querer Mas eu preciso de amar O seu amor Me faz sonhar Se eu te perder Não sei onde morar Meu bem-querer Meu bem-querer Meu bem-querer Eu preciso de amar O seu amor Me faz sonhar Se eu te perder Não sei onde morar O meu amor O seu amor Pode vir maior pra mim